Que esse rei da glória, outro igual não haverá Que esse rei tão santo, todos os joelhos se dobrarão É Jesus o Rei Senhor, Correio Salvador Só a Ti, a honra e o louvor pra sempre Só a Ti, domínio sobre o céu e a terra A glória, a glória entregamos só a Ti E de misericórdia, de maravilhosa graça Relovado entre as nações Por toda língua, povo e raça É Jesus o Rei Senhor, Correio Salvador Só a Ti, a honra e o louvor pra sempre Só a Ti, domínio sobre o céu e a terra A glória, a glória entregamos só a Ti Só a Ti, a honra e o louvor pra sempre Só a Ti, domínio sobre o céu e a terra A glória, a glória entregamos só a Ti O Rei que nos salvou O Rei que nos salvou Poderoso em Seu amor O Rei que nos salvou O Rei que nos salvou O Rei que nos salvou É Jesus o Rei, o Rei que nos salvou Sorte A honra e o louvor pra sempre Sorte Do filho sobre o céu e a terra Glória A glória entregamos Sorte 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 A honra e o louvor pra sempre Sorte Do filho sobre o céu e a terra Glória A glória entregamos Sorte 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 A glória entregamos A glória entregamos Então Sorte E Sorte